No Drops de Juegos, Nintendo confirma a produção do filme baseado em The Legend of Zelda, meus queridos e minhas queridas, pode ser bem legal esse filme. Nintendo anunciou na noite desta terça, dia 7 de novembro, a produção de um filme live action de The Legend of Zelda. O anúncio foi oficial, tá gente? Tá aqui o release da Nintendo, só pra vocês verem, da Nintendo japonês, ó, com o Shigeru Miyamoto e o Avi Arad. Tá em inglês aqui, mas é do site em japonês, vamos lá. Esse anúncio vem após o sucesso de Super Mario Bros., o filme que bateu 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. O filme será produzido em parceria da Nintendo e a Arad Productions e NC, com direção de West Ball, de Maze Runner. Terá uma produção de Shigeru Miyamoto e Avi Arad, de Uncharted Mobius, Aranha Averso e Ghost in the Shell. O projeto será cofinanciado pela desenvolvedora e a Sony Pictures Entertainment, que também cuidará da distribuição do jogo, meus queridos e minhas queridas. No mês de maio deste ano, os produtores do jogo já haviam sinalizado interesse na produção, mas concretizar o projeto era incerto. Além disso, a notícia de que o filme será um live action pegou os fãs de surpresa, o que já era esperado uma animação como a de Mario, o maior sucesso da empresa. A franquia The Legend of Zelda é, junto com Mario e Pokémon, um dos clássicos da Nintendo. Os jogos acompanham Link, um jovem elfo corajoso que, ao lado da princesa Zelda, precisa impedir o maléfico Ganon de usar uma relíquia mágica poderosa para dominar o mundo. Originalmente lançado em 1986, a franquia ganhou 19 games diferentes e vendeu 130 milhões de cópias ao redor do mundo. Com informações aí do Omelete, meus queridos e minhas queridas. Aliás, tem muitas notas.